...lida com isso, tem algum tipo de seleção, vocês vão observando a molecada... Peneira, peneira. É, como que é, Igreja? É, o recrutamento, né, dessa... É, recrutamento, exatamente. Cara, é muito bizarro, assim, tipo, primeiro começo da Laude, como é que a gente escolheu? Ah, fomos perguntando, né, a galera que joga bem aí, ninguém parecia com a cara na internet, não conhecia ninguém, assim, cara, chutamos, chutamos. Boca a boca, total. Boca a boca, o cara joga bem aí, vamos fazer um time aqui, vamos botar a cara na internet. Acabou que, mano, o pessoal foi super acertando todos, assim. O pessoal tem ali o jeito deles, o carisma, qualidades e características, cada um do seu jeito. Mano, a galera se identificou pra caramba, tá ligado? Sem ter muito processo de seleção, assim. Só que, tipo, quando a gente vai crescendo, na medida que a gente vai crescendo, a gente tem que perceber que, assim, cara, onde está o maior potencial possível de crescimento pra empresa, pro talento, será que esse cara realmente tem como estar junto daqui a cinco anos, vai estar gigante, etc. Então, é assim que a gente trabalha. E não necessariamente tem uma peneira, tipo, ah, se inscreve aí que a gente vai olhar todo mundo. É um reality. Sim. Talvez um dia tenha. A gente já pensou algumas coisas, assim, antes da pandemia, e depois acabou desacelerando um pouco, né? Mas, por enquanto, a gente meio que vai observando. E baseado nas nossas estratégias, pô, quem que é uma pessoa da hora pra se associar nessa estratégia? E não precisa de ser o cara que tem que ter hype, tem que ser o melhor seguidor e tal. O cara que canta com a Laude hoje, que a gente pegou pra ele cantar, Augusta, o primeiro cantor da Laude, canta trap. E, mano, a gente achou ele, literalmente, na favela do Rio, morava lá. E, assim, um ano atrás, ele mandava áudio pra gente porque ele estava passando fome, cara. O almoço do cara era, tipo, uma salsicha. Ele, a mãe dele, morando lá. A comunidade era violenta. Tinha periga, etc. E, assim, a gente viu duas músicas dele no YouTube que ele tinha subido de alguma forma e gravava no carro lá do amigo pra não ter ruído. A gente achou da hora o trabalho do cara e trouxe. Muito foda, mano. Essa história eu acho muito foda. Isso é muito louco. A gente trouxe o cara hoje, mano. Semana passada saiu o vídeo lá no perfil da Adidas. O voiceover do vídeo do Messi era ele. Embaixador do Itaú. Embaixador do Brasil. Tipo, o contrato do ano inteiro. Cara, várias músicas top. Colaboração com a Locke. Todos os caras da cena do trap, ele já troca ideia. Isso em um ano. Tá ligado? Então, vê umas paradas assim. Você fala assim, pô, tem uma mensagem no negócio, sacou? Então, a gente escolheu um cara. Não foi pelo tamanho, pelo hype. A gente conseguiu trabalhar de uma forma que, mano, ele usou o talento dele. E a gente potencializou isso. A gente foi um canalizador, um filtro. Se ele fosse um cara acomodado, que chegasse na Laude. Irmão, tô na Laude, esquece. E esperasse cair o milagre do céu. Irmão, não tinha como. Pode investir o dinheiro que for no cara, mano. Não tem como. Então, a base é essa. Identificar potencial, talento. E aí, o cara, pô, o cara é um talento. E olha só, de quebra, o cara tem 5 milhões de seguidores já. Não vamos trazer o cara? Vamos trazer o cara, mano. Igual a gente pegou uns gêmeos agora. De Jatai. Interior de Goiás. Os caras estouraram no TikTok na pandemia. Estouraram, estouraram, estouraram. Um deles jogava Free Fire. Aí, você vai ver no histórico de conversa dele com a Laude. Em 2019, ele mandou uma mensagem. Me dá uma oportunidade. Cara, passou batido. Milhões de mensagens assim, todo dia. O cara foi para uma parada nada a ver com Free Fire, que era o que estava fazendo em 2019. Começou a focar no TikTok dele. Cresceu pra caralho. Pô, viralizou o Brasil inteiro. Ele e o irmão gêmeo dele. A gente falou, mano, estamos fazendo para o TikTok? Vamos. O que a gente acha que é da hora aí? A gente achou os caras, mapeou os caras e foi e contratou os caras. Que da hora. Então, assim, cara, como é que escolhe as pessoas? É muito time conversando, pensando por que faz sentido, por que não faz. E é meio que isso, cara. Mas existe, naturalmente, o risco de não dar certo, né? Com certeza. E, óbvio, a gente sempre fala que aqui a gente quer criticar o comportamento e não a pessoa em si, nomes. Então, a gente não precisa falar de nomes aqui. Sim, sim. Mas já teve casos de gente que subiu, de fato, a cabeça e que... Fama. Fama ou qualquer outro comportamento em casa que foi difícil de lidar e que vocês falaram assim, cara, não está mais funcionando para a gente. Como que é esse processo? Na verdade, que nem eu falei no começo, cara, pensa, se coloca no lugar das pessoas. Pessoas novas, tipo jovens, começam a cair, às vezes, dinheiro. E aí, outros amigos do cenário também estão ganhando dinheiro. Todo mundo está falando uma coisa. Um fala A, outro fala B. E aí, isso começa a complicar muito, entendeu? De manter com o mesmo foco no projeto. E, tipo, para mim, assim, está tudo bem, tá ligado? Se o foco ali, a filosofia não bater, para mim não tem contrato nenhum. Ninguém assinou nada, mano. Pode cancelar e cada um segue seu rumo, sua trajetória. Mas, assim, se em algum momento eu ver, tipo, pô, eu não achei da hora a forma que fez isso. Parecia algo meio que, cara, não foi aberto, não foi transparente. Igual a gente gosta de fazer as coisas. Aí, sim, é uma outra discussão, tá ligado? E, assim, até hoje, você me perguntar assim, cara, teve alguém que... Mano, você acha que você se arrependeu de trazer para lá ou de não? Não tem ninguém. A gente recebeu um cara aqui, o Thiago Escuro. Ele é CEO do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, fala. E o Red Bull Bragantino, ele tem a filosofia de manter molecada, né? Por mais que no teu negócio acaba que é natural isso, no futebol profissional mesmo, o cara simplesmente tem um projeto onde só fica moleque, assim. Ou seja, é comunhão dos mesmos valores, todo mundo da mesma faixa de idade e projeto de longo prazo. É isso que permite com que ele consiga ter sucesso no projeto. Você tem que ter um objetivo. Você tem que ter valores e a galera tem que comprar o valor do projeto, assim. Tipo, quem está no projeto tem que entender que, assim, cara, é isso que tem que ser feito. Eu tenho que me dedicar. Não adianta eu querer esperar que as coisas caírem do céu. Existe sorte? Existe. Mas, assim, aliado sorte a vários outros fatores, caraca, isso é muito mais potente, tá ligado? E aí, às vezes, a gente... Pô, três anos já de empresa, que é muito para tempo de internet. A gente começa a perceber alguns comportamentos que, cara, não é culpa da pessoa. Às vezes, é natural do ser humano, tá ligado? Situações de comodismo e de, tipo, pensar coisas que não fazem muito sentido. Mas aí é só conversar, trocar uma ideia, explicar como é que funcionam as coisas. Colocar nos eixos. Colocar no eixo e abrir o jogo, mano. E, assim, pô, se não acredita e se acha que é mentira, está tudo bem, cara. Tipo, tá ligado? Ninguém está forçando nada, assim. Mas, assim, a gente tenta fazer a parada da forma mais sincera, assim. Porque eu acho que a base de tudo é isso. Não tem por que eu ficar mentindo. Não tem por que eu ficar inventando coisa, cara. Tipo, eu estou aí há dez anos com a minha carreira aí. Não vou queimar meu nome, tipo, de bobeira, tá ligado? Eu não vou queimar a Laude. Então, se não acreditar, tipo, aí não tem muito que dá para ser feito. Mas, também, o resultado está aí, também, né? Quem acreditou e somou, acaba colhendo os frutos.